Olá, eu sou o Cesar Filho e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre a questão das escalas, a disposição dos dedos nas escalas. A pergunta foi do Iago Ribeiro e ele pergunta como fazer, no caso, as escalas da melhor forma, utilizando a disposição dos dedos de uma forma mais fácil. E no caso ele deu o exemplo aqui do dó sustenido e do ré sustenido. E a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, toda posição, todo posicionamento de dedos que a gente coloca aqui são posicionamentos sugestivos. Você se coloca na responsabilidade de adotá-los ou não. Vai depender de qual é a forma que é mais confortável para você fazer a execução. Então no caso do dó sustenido, por exemplo, é bem fácil. Primeira coisa, você vai procurar aqui o dó. Achei o dó, dó sustenido está aqui. Vou achar o dó sustenido. Vou achar no baixaria também. Achei. Você já sabe formar um acorde? Acredito que sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Lembra? Beleza. Formei o acorde. Agora eu quero saber qual é a escala. Se eu já formei o acorde. Eu sei que esses que eu estou tocando já tem. Beleza. Agora vamos ver se os outros também tem? Vamos lá. Acho que não. Vamos ver outra forma. Vamos. Opa, estou falando do dó sustenido. Será? Deixa eu ver aqui. Beleza. Já encontrei qual que é o caminho dele. Porque eu já encontrei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Eu sei que aqui vai pegar. Esses aqui tem. Essas três notas eu sei que tem. Então eu vou partir do dó sustenido. E vou seguindo. Beleza. Achei agora qual que é o acorde. Quer dizer, qual que é a escala. Agora vamos colocar a disposição dos dedos de uma forma mais fácil. Você vai colocar o segundo dedo. Porque se você fizer assim, você já vai se embananar. Faça com o segundo dedo. Ó. Segundo dedo. E aí segue. Se já está mais fácil você fazer assim e colocar o primeiro dedo aqui no fá, é melhor. Então, ó. Segundo. Terceiro. Primeiro. E aí depois segue. Mas só que eu tenho o dó sustenido e não esse dó aqui. Então basta fazer assim. Vamos lá. Agora peguei. Segundo dedo. No dó sustenido. Terceiro dedo no ré sustenido. Passo o primeiro por baixo aqui no fá. Segundo dedo no fá sustenido. O terceiro dedo no só sustenido. Quarto dedo no lá sustenido. Passo o primeiro novamente aqui por baixo. No dó. E o terceiro dedo que já está em cima. O dó sustenido. E aí volta. Certo? Então assim, na verdade é a lei do menor esforço. Você vai ver qual que é a posição mais confortável para você. Essa aqui é a ideal. Certo? E vamos ver como é que fica a D e ré também. No caso ré sustenido que ele falou. Eu já sei. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Eu sei que esses aqui tem. Ou seja, antes eu tinha usado esse aqui. E eu usei aqui agora. Eu usei. Agora eu vou usar esse aqui, que não é esse. Então vamos lá. Mesma coisa. Dedo dois. Dedo um. Dedo três. Dedo dois de novo no sol, aliás. Dedo três. Daí vai para o sol sustenido. Dedo quatro no lá sustenido. Daí vai com o primeiro dedo no dó. Segundo dedo no ré. Terceiro dedo no ré sustenido. Então é basicamente você encontrar qual que é a melhor forma. Se você está executando. Se eu estou aqui. Será que dá? Tenta. Tenta sozinho. É melhor você tentar sozinho primeiro e aprender. Depois você procura uma teoria. Beleza. Mas se você não conseguir ter essa percepção primeiro. Vai ficar mais difícil. Você vai tentar decorar muita coisa. Então o melhor de tudo é você aprender primeiro. E depois você entender a regrinha. Que é a regra da lei do menor esforço. Se você não sabe bem isso aí. Eu falo um pouquinho mais sobre isso. No workshop que a gente vai ter daqui a alguns dias. Então se você tiver interesse. E não se cadastrou ainda. Tem um link aqui embaixo. Para você se cadastrar e seguir o roteiro inicial. Então basta você tentar executar a lei do menor esforço. Recapitulando aqui só. Do dó sustenido. Sai do dedo dois. É a mesma coisa. E no caso do dó sustenido. Sai do dedo dois também. Eu já falei uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Para você que já está tendo seus primeiros resultados ali. Já sabe mais ou menos para que funciona cada coisa. E você quer saber sobre escala. Posicionamento de dedos. Então esse vídeo talvez não seja muito bom. Para você que está iniciando do zero zero. Se você estiver em uma situação em que não sabe. Nem ainda tocar nessas teclas brancas. Volta lá para outros vídeos mais fáceis. Ou então participa de uma programação. Com algum professor. Ou com nós mesmos. E provavelmente isso vai te ajudar. Esse era o vídeo de hoje. Se você gostou clique em gostei. E eu te vejo num próximo vídeo. E eu te vejo num próximo vídeo.